Olá, amigas, olá, amigos. Hoje, 16 de agosto, é o aniversário de 34 anos da atriz holandesa Cristiane de Bruyne, protagonista do filme Antônia, uma sinfonia, que estreia no próximo dia 21 de agosto, nas principais plataformas de vídeo, como Now, Google Play, YouTube Filmes e outras. O filme Antônia, uma sinfonia, da diretora e roteirista holandesa Maria Peters, é a biografia da pianista Antônia Brico, a primeira mulher a reger uma orquestra em fevereiro de 1930, a Orquestra Filarmônica de Berlim. Antônia Louisa Brico nasceu em Rotterdam, na Holanda, em 26 de junho de 1902 e faleceu em Denver, nos Estados Unidos, em 3 de agosto de 1989. Ainda criança, ela emigrou com seus pais para os Estados Unidos e, aos 24 anos, seu sonho é se converter numa grande regente de orquestra, uma profissão que era só para homens. Antônia tem que lutar contra o sistema estabelecido para conseguir seus sonhos. O filme teve estreia na Holanda em 25 de outubro de 2018 e na Espanha em 4 de outubro de 2019, com o título La Diretora de Orquestra. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.